Tem um herrerasauro caçando um endoraptor? Opa, agora ficou o contrário. Saiu correndo ali, ó. Ih, rapaz, o herrera voltou. Tá mordendo aqui, ó. Não tá nem aí, vou pegar os dois agora. Foi. Aí, cheguei aqui. Não, errei. Tô dando mordida. Temos aqui um quilossauro que tomou rabada. Nossa, que violência. Tem o estiracossauro aqui, que me deu a cabeçada. Legal o estiracossauro. Vem, então, estiracossauro. Vem. Aqui, pretinho, ó. Volta aqui. Cadê? Ele tá dando uma volta. Peraí, peraí. Vou pegar ele de frente. Aí, ó. Não! Ah, ele dobrou pro lado, velho. Sério? Peraí, então. Vou ter que dar o girinho aqui, ó. Ó, aqui tá ele. Toma! Peguei! Quebrei a perna! Ah, já era! Toma! Ele chegou a dar um mortal de costa. Olha aqui, olha aqui! Temos um cardotauro! Aí, eliminado! Os dois caíram. O espinossauro aqui do Jurassic Park? Não, nada a ver, irmão. Toma! Beleza? Quebrei a perna dele? Quebrei. Ó, eu tô com três... Não! Eu tô sendo atacado! Nossa, ficou mais um vídeo aqui, ó. Não! Toma! Nossa, tá uma mordeção agora! Já era! Pô, eu tava atacando ali o espino. Qual é? Ó, o Windoraptor sendo caçado pelo hipodril. Vamos pegar aqui, toma! Acertei! E já foi pra cima no... Ai! Toma uma mordida, beleza! Recua, recua! Olha! Nossa, o Teresina foi violento agora. Ele eliminou do nosso lado e tá vindo atrás de mim. Calma aí, Teresina! Não dê ameaça. Ó, ele tá andando pra cá. Tá vindo o Estiraco. Vou pular por cima dele. Não, peraí, peraí. Não, calma aí, Estiracalma, calma, 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 calma. Não, Estiracalma, calma, Estiraco. Aí, consegui. Aí, beleza. Tô tranquilo. Ficou bravo ainda, ó. Sai daqui, Estiraconsauro. Vai incomodar outro aqui. Tu não me pega mais, rapaz. Não! Nossa! E aí, beleza? Corre, corre, corre! Tá vindo aqui, ó. Vamos ver. Nó, tô muito ferido. Pular aqui. Pula aqui, não! Tá, eu fui zoar demais. Agora eu zoei demais. Tá, beleza. Mereci. Parece que temos um compatriota herbívoro sendo atacado aqui por um grupo de Espinossauro e Tiranossauro. Tudo reunido. Olha o Tiranossauro aqui. Calma aí. Tá, passou o Carnotauro pra lá. Que isso? Com um plozinho aí de vocês dois? Qual é? Sai pra lá, ó. Não! Tá vindo? Vou ficar dando rabada. Sai! Nossa, eu tô me caçando agora. Socorro! Alguém me salva. Ó, rabada, ó, rabada. Beleza, tô acertando. Tá pegando, pelo menos. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó, tô dando rabada. Beleza, ele tá machucado. Dá pra ver que ele tá sangrando bastante. Tá aí, mais algumas rabadas. Beleza, vamos subir aqui agora. Aí não vai ter o que ele fazer. Ó, isso, vem. Conceito da estratégia. Não, ele tá vindo pelo outro lado. Isso aí, estirar com o bate nele. Aí, eu tô dando rabada aqui. Vou subir mais um pouquinho. Nossa, ele se virou, velho. Ele tá vindo. E agora? Vou ter que descer. Não vou quebrar a perna, mas tudo bem. Faz parte. Vou esperar ele pular. Aí, ele tá vindo. Caraca. Não, mas pelo menos eu fiz umas altas estratégias ali, ó. Eu não sei se vocês já ouviram aquela música ao qual diz que o Drill, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Exatamente. Agora a gente tá aqui tranquilo. Vou até construir a minha toquinha ao lado dessa árvore aqui. Será que dá pra fazer aqui? Ou aqui? Não sei, né? Aqui, aqui. Eu acho que é um bom lugar. É perto da árvore. Dá aquela camuflagem. Aí, pronto. Ó o estiraco olhando pra mim. Tá vindo reto. Calma aí, estiraco. Calma, estiraco. Amigo. Tá no meu amizade. Beleza. Aí, ó. Tamo aí. Provavelmente ele vai esperar eu sair pra me atacar. Será? Ah, por favor. Não faça isso. Vamos lá, vamos lá. Ó. Ah, ele tá cuidando. E eu que duvidei dele. Muito obrigado a isso, estiraco. Valeu mesmo. Eu sei que em algumas encarnações passadas a gente meio que teve uma pequena lutinha. Opa. Nossa, tá me dando espelho, espelho, espelho. Eu vou entrar, vou entrar bem na toca. Na hora que ele vim. Ó, ó. Vai entrar. Aí. Não. Como? Caraca, impossível. Eu tinha entrado já. Isso não é justo. Agora eu vou caçar aquele espinossauro. Tá bem ali o meliante. Tá olhando pra mim? Vem. Legal que eu vim com um tanque de guerra, mas não tenho velocidade nenhuma. Pelo menos a defesa tá em dia. Ele tá indo pra água, eu não acredito. Toma. Aí, ó. Aí. Foge. Foge. Toma. Toma. Aí, ó. Tá tomando rabada. Tomou na cara até. Ih. Toma rabada. Toma rabada. Caraca, não é possível, velho. Toma só na cara. Bom, eu tô machucado e ele também. Toma. Aqui pra ti, ó. Ó. Vem. Vem. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Ah. Mas caí. Pelo menos contemplando a nossa vingança. Olha só aqui, ó. Tem um carnotauro. Dois carnotauros caçando o Tiranossauro Rex. Eita. Será que eu ajudo? Até poderia, né? O Tiranossauro Rex. O inimigo natural do giganotossauro. Natural nos filmes, né? Ô. Olha só aqui. Opa. Quase, galera. Quase. Correu pra lá. Beleza. Aqui temos... Ah, ele vai fugir, ó. Ih, não conseguiu derrotar os carnotauros. Deixa pra mim. Toma. Um caiu aqui. Caraca, força da mente. Tava mó longe. Chega aí, carnotaurinho. Não precisa fugir, meu jovem. Vai sair correndo atrás do outro ali. Aí, chegando aqui. Aí, mordendo. 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 Ih, qual é acro? Caiu. Pronto. Eliminei tanto o carnotauro quanto o acro. Ó a cambada ali na frente, velho. Passou uns alberto ossauro aqui do nada. Ih, é um grupinho ali, ó. Será que eles vão atacar? Não, começou. Não, não atacou. Só ficou atrás mesmo. Olha só. E aí, tudo bem? Beleza? Mandou um grito aqui. O outro tacou ao lado ali pra mostrar, né? Que poderia eliminar o alberto ossauro. Ih, rapaz. Atacaram aqui o outro alberto. Nossa. Eliminaram ele, na verdade. Coitado. O cara tava ali de boa, velho. Capazão se ele pode ter atacado alguém, né? Ó, o carnotauro eliminou. Ó, carnotauro. Vamos pra lá. Ó. Sai. Qual é? Ó, 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 ó. Toma. Peguei. Acertei? Não, não pegou. Tá, mas um deitou ali, ó. Ah, esse aqui já era. Já era. Peguei. Aí, eliminado. Um já foi. Cadê o outro? Vem aqui, carnotauro. Será que é aquele ali? Eu acho que não. Ué? Sumiu. Beleza. Ih, caraca. Atacaram o nosso amigo. Cavalaria chegando. É a cavalaria. Aí, ó. Toma. Tô colado. Tô colado. Vamos eliminar. Aí. Salvei. De nada aí, Golden. Aí, amigo. Otter. E calma. Isso aí. Vai pro lado. Salvei aqui o nosso brother. De nada aí, pequeno Golden. Fique tranquilo. Posso fazer a proteção aqui, ó. Obrigada. Oh. Nossa, tive que atacar. Desculpa. Desculpa aí. Desculpa aí. Oh. Nossa, eliminei. Não sei se ele ia atacar, né? Mas também me preveni. Passaram os dois muito perto. Eu acho que eles estavam caçando aqui o Indoraptor. E acabei, infelizmente, entrando no meio da batalha. Ah, eles que vieram pra cima de mim, né? Então, tô perdoado. Eu me perdoando, né? Beleza. Olha só um avinha machucado aqui, ó. Calma aí, avinha. Não vou atacar, fica tranquilo. Imagina a cena. Deve estar mó desespero ali. Calma. Não, não vou... Voltem, voltem, voltem. Não vou atacar ninguém. Oh. Nossa. Ficou só o Ava lá, ó. O Ava foi longe, hein? E olha só quem voltou. Aquele Golden. Agora ele tá bem. Aí, jovem. Muito bom. Perfeito. Vamos deixar ele aí. Espero que ele não me ataque. Pô, eu tenho que proteger, né? Por favor. Parece que tá mais tranquilo esse lado. Em comparação, ó lá, ó. Que já tá rolando mordida e atacamento. Ih, rapaz, tô atacando aqui, ó. Oh, qual é? Vou pegar, vou pegar. Toma, mordi. Beleza, é isso. Certo é ele. Aí, ó. Mais algumas mordidas. Tá bem machucado aqui, pelo que dá pra ver. Aí, consegui dar duas. Vou correr. Me afastei, ok. Por enquanto, um desagramento, então tá tranquilo. Dá pra dar mais algumas mordidas e esperar. Aí. E como ele tá com a perna quebrada, ele não consegue dar o pisão. Então, facilita muito pra gente. Ok, tô tranquilo agora. Embora a gente esteja com tela 4, mas pelo menos estamos com pouco sangramento. Ó, deitou ali. Aí se levantou, não podemos deixar deitar, né? Ó, tá vindo. Ó, já nem tô mais com sangramento. Só machucado mesmo. Manda ameaça. Aí, meu pequeno xantunguinha. Será que tu vai aguentar o sangramento? Ó, manda ameaça. Estamos cercando ele. Provavelmente ele vai cair devido ao sangramento mesmo. Até porque a gente sabe que o sangramento do giganotossauro é muito potente. Temos aí no tiranossauro rex que já vai finalizá-lo ali, ó. Deu mais algumas mordidas, né? Pra dar aquele sangramentinho a mais e o dano principalmente. Aí, boa. Perfeito. Vou ficar aqui agora só de suporte. Só observando pra ver se ele vai cair, né? Se precisar mais sangramento, eu ataco. Vamos ver. Mais um ataque dele no tiranossauro. Acho que o tiranossauro tá bem até, pelo... Dá pra ver que não tá nem machucado direito. Eu acho que tá bem boa. Aí, acertou mais uma. Ele tá vindo pra cima de mim, mas o tiranossauro já finalizou o trabalho. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu acho que depois dessa época caçada A gente pode realmente ficar por aqui Valeu a todos, muito obrigado então Não se esqueça de deixar o seu like E principalmente o sininho Caso queira receber as notificações dos próximos vídeos Também caso queira ser membro do canal Tá aí na descrição Foi um tópico fixo mesmo Valeu e fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho